É o baile dos vigaristas tocando no paredão Pode soltar essa porra, caralho DJ GH7, DJ GH7 Solta, solta, botaria, porra Se for magrinha eu me amarro No pique que eu faço mal Naquele pique magrinha gostosa Cheleca afunda, ela já conta pau Preta atenção, vai piranha, safada Naquele pique não só há movimento Caralho Bocha rei, Bocha rei, Bocha rei, Bocha rei Bocha rei, venta com a tinta cadenta Caralho, aula quebra Eu tô no bravo e ia ser foda Chelequinha nervosa Chelequinha nervosa Arrasou de capo roda teca A cabeça da minha piroca Chelequinha nervosa Chelequinha nervosa Arrasou de capo roda teca Arrasou de capo roda teca Opa! 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 Danada Tá com fogo na xereca Da piroca Passa essa puta Ela senta e se revela Não importa onde for Ela sabe o que você tem Pois se for você vai Budeia aqui pra troca do MD Senta por cedo e cabe por cima Olha na via, ela tem caúl Vai! Joga, 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 joga por cima Do meu palco Toda uma porra Vai! Joga, 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 boboce Do meu palco Toda uma porra Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é a cobradeira Carro Pode soltar essa porra caralho Se for magrinha eu me amarro O pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa Xereca afunda, ela já conta pau Presta atenção, papirão é safada Naquele pique não só há movimento Caralho Vou te arrebote, 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 arrebote Arrebenta, batida cadena Vou te arrebenta, batida cadena Vou te arrebenta, batida cadena Caralho Cala quebra O tom pra via ser foda Xerequinha nervosa Xerequinha nervosa Arrasando com a porra da tcheca A cabeça da minha piroca Xerequinha nervosa Xerequinha nervosa Arrasando com a porra da tcheca Arrasando com a porra da tcheca A cabeça da minha piroca Taca um pouco na xereca Da piroca com essa puta Ela sente e se arrebenta Não importa onde for Ela sabe o que você tem Pois se você vai, pudei a culpa Propa do MD Senta pros dedos e caiu por cima Olha a novinha, ela tem caú Vai, joga, tirava por cima Do meu palco, toda uma porra Vai, joga, tirava por cima Do meu palco, toda uma porra Vai, joga, tirava, babote Do meu palco, toda uma porra Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce e sobe A novinha que é a pradeira Arrasando com a porra da tcheca Sobe, desce, desce e sobe Sobe, desce, desce e sobe A novinha que é a pradeira Arrasando com a porra da tcheca Arrasando com a porra da tcheca